Música Olá senhoras e senhores, vamos para mais uma novidade da internet Desde maio preocupante, padre Fábio de Mello faz desabafo sobre acontecimento Olha lá hein, durante uma gravação em uma de suas redes sociais O padre Fábio de Mello passou bastante mal e acabou desmaiando O acontecimento foi dia 23 de maio, enquanto ele gravava alguns stories nas redes sociais dele Ele sempre conta em seus vídeos que passa mal quando precisa fazer alguns exames E dessa vez ele ia retirar 10 ampolas Diante da preocupação dos fãs, justamente por saberem que ele tem esse pequeno problema De sofrer antecipadamente antes dos exames e passar mal O padre resolveu aparecer e falar toda a verdade E aí vem o problema pessoal, pois tudo não passava de uma brincadeira Assim falou ele né, acompanhe Horas depois o padre Fábio falou que tudo não passou de uma simples brincadeira Só para descontrair E disse o seguinte Misericórdia gente, foi uma brincadeira que fiz nos stories Peço perdão aos que levaram a sério Assim disse ele no post Alguns seguidores riram da situação No entanto, outros não gostaram nada, nada, nada Da brincadeira feita pelo religioso Já que eles ficaram preocupados com o estado de saúde dele Então tá aí pessoal, o que é que vocês acham Se fosse com vocês, vocês gostariam desse tipo de brincadeira Comentem e deixem o like Comentem e deixem o like